Olá galera, aqui é o Fial Corintiano, gravando esse vídeo pra você aqui no canal, né? Antes de tudo, compartilhe, se inscreva e dê um like aí no canal, né? O canal está chegando aí com as 200 inscritas, agradecer você que tem dado essa força aí. Hoje começou o Campeonato Paulista para o Corinthians, né? O Mancini fazendo várias experiências com a garotada, colocou o Cauê, Gabriel Pereira, no finalzinho colocou o Casares ali que não resolveu muito, mas o Corinthians acabou empatando em 0x0 com o Bragantino fora de casa na esquerda do Paulista. Agora quarta-feira a gente vai pegar o 100 Mundial, né? Com muita choradeira do 100 Mundial aí, já que eles estão chorando porque vão ter que jogar quarta-feira e vão jogar a final da Copa do Brasil hoje, mas isso não é problema nosso. E foi bastante bom o jogo até, apesar do Corinthians não ter chutado muito o gol, mas Mancini fez bastante experiências e isso tem que aproveitar mesmo a usar a garotada base, mandar esses mercenários embora que não jogam nada e dar oportunidade para os garotos. Quem sabe o Corinthians pode encontrar um novo caminho e brigar pelo título do Paulista, né? Agora é pensar quarta-feira do jogo contra o Palmeiras, vamos ver o que vai dar, né? E teve um gol anulado do Bragantino, mas foi anulado, o jogador estava realmente impedido e o Cauê estreou hoje 15 minutos, né? Mas até representou bem. Agora vamos esperar para o jogo de quarta-feira ver o que o Mancini vai escalar para o próximo jogo contra o Palmeiras. Então, quarta-feira eu volto trazendo vídeo para você. Antes de tudo, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, você que não é inscrito, você que é de outra torcida também, pode vir aqui, né? O canal é para todo mundo e o Corinthians agora é pensar no Palmeiras, vencer esse clássico aí para buscar a sua primeira vitória no campeonato e brigar pela liderança do grupo, né? Então se inscreva, dê o seu like, compartilhe o vídeo e muito obrigado. E vai Corinthians em 2021! É o fiel corintiano com vocês!